Sim, eu quase acabo no primeiro round, foi muito, quase, eu tento, eu tento o meu melhor, sim, mas eu acho que eu venho de duas perdas, inconsciente, eu fui um pouco mais conservador, então eu poderia, 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 eu teria mais para terminar esse partido em primeiro round, quando eu tive uma boa oportunidade, mas eu não, mas eu preciso dar um bom credo para o Luca Huckold, ele veio em boa forma, em boa condição, para sua última pele em carreira, certo? Então ele veio para ganhar um win, ele não veio para perder. Sim, sim, ele é um bom lutador e campeão, claro que ele tem o meu respeito. Sim, eu pensei que quando eu vi ele colocar as mãos no meu dedo e mostrar o quão cansado ele estava, eu acho que talvez esse cara não tenha terminado até o terceiro round, o último momento do terceiro round. Mas de alguma forma ele poderia estar lá e talvez eu não pressione muito, eu deixei ele sobreviver um pouco, você sabe, só ganhar pontos round-by-round. Osada fez um erro quando eles disseram, eu não sei quem disseram as pessoas, mas eles disseram os dois dois, quando eu fui curtir-weight, e eles disseram, eu preciso tomar seu blood, sabe? É a coisa que eu já vi, mas eu não sei, eu não acho que isso que isso afetou minha performance ou algo assim, minha psicóloga. Minha psique, minha psicóloga, eu não... Sim, apenas um contatempo. Foi apenas um bumbum na rua. Foi apenas algo muito barato. Osada é muito confuso por que esse cara é tão forte nesse meio-weight, sabe? Mas o segredo está aqui. O segredo está aqui, sabe? Você deixou ele testar o juiz? Ah? Você sabe como testar o juiz? Não. Se eles testar o juiz, eles descobriram o que está aqui dentro. Mas é 100% clean. Eu posso provar isso. Não, não. Eu estou bom. É uma guerra. É uma verdadeira luta, mas eu posso lutar em alguns meses, talvez dois meses, claro. Eu gostaria de lutar em dezembro ou no fim de novembro, mas eu sei que nós temos a UFC Rio e no Brasil em dezembro. Então, talvez eu posso esperar um pouco mais. Paulo, aqui. Esse foi o último... Mas eu não sei se essa é a minha última luta. Eu não sei se essa é a minha última luta. Eu preciso ver se essa é a minha última luta. Eu preciso ver se essa é a última luta. Eu preciso ver se essa é a minha última luta. Mas se eu tiver mais uma luta... Tem uma luta? Tem uma luta? Tem uma luta? Se eu tiver mais uma luta. Vamos ver o que eu tenho para mim. Eu tenho certeza que eles fizeram um ótimo trabalho. Eles fizeram uma luta incrível. Eles fizeram uma luta incrível. E eles sabem como fazer. Eu senti algo. Eu senti algo no meu rosto. Mas eu estava tão preocupado. Você estava tão preocupado com isso? Eu estava preocupado. Eu estava preocupado. Você sabe? Ele bloqueou os braços. Para não ter uma luta no rosto. Mas eu senti algo. Mas agora, quando eu vi... É uma cena muito engraçada. É um momento muito estranho. É um momento muito estranho. Eu vi o momento que Romero kissa ele. Depois de derrubar ele também. Foi um momento estranho. Foi um momento estranho que eu vi. Mas isso é esse momento. Eu não sei o que o Rocker Hall fez com isso. Talvez ele estava tão frustrado. Talvez ele estava tão frustrado. Porque ele estava perdido no rosto. Mas eu vi um rosto muito longo depois do rosto. Eu não sei te falar se a altitude influenciou. Eu sei que... No primeiro round foi bem difícil para o Rocker Hall. Eu senti que ele fez bastante força. Depois que... Ele conseguiu sair do chão ali. Já faltava pouquinho tempo. No primeiro round ainda. Eu senti um pouquinho cansado. Mas eu vi que ele estava mais. Entendeu? E aí, no segundo round, ele estava muito cansado. Eu também me cansei um pouco. Mas ele sempre estava um pouquinho a mais. Entende? E aí, eu não sei te falar se a altitude influenciou. Eu sei que... É... Eu achei que ele estava bem, assim. Sabe? Ele não se entregou. Ele estava muito... Ah! Teve um momento que foi... De novo, né? Sempre acontece, cara. Aquele golpe baixo. Eu achei que ele usou para recuperar de novo. Não pegou em cheio. Entende? O Romero fez isso várias vezes. É... Eu acho isso. Os caras vão se cansando ali. E quando tem uma oportunidade, ele... Ah! Pegou um chute baixo. Um dedo no olho. E fica um tempão ali rolando para tentar voltar melhor. Ele estava visivelmente mais cansado. Mas, rapaz, eu não sei se a altitude... Talvez influenciou. Talvez. Mas é difícil, né? Fala. Tchau.